E aí, irmãozinho, ô, ei, 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 irmãozinho, ô, irmãozinho, ô, meu Deus do céu, ô, dia, ô, irmãozinho, ô, o que que você quer, bundão? Já vem você, bundão? Quer que você já tá atrás de mim de novo, hein, irmão? Eu, hein, sai pra lá. Ei, irmão, fala comigo, ô, irmão, ninguém me respeita, tá vendo? Poxa vida, vem cá, vem cá, rapaz, vem cá, fala comigo, você viu, ô, você viu o que que foi que o papai Morata falou pro papai Dix? Ele disse assim, ô, você manda as placas, tá falando da gente, ó, manda as placas depois, manda depois, eu não tenho pressa, não é que eu vou receber umas visitas aqui, sabe? Essa sua atitude, você tá sempre aí de cabeça abaixo, o tempo todo você tá fazendo esse tipo de coisa, mas sai pra lá, sua atitude derrotista, de cabeça baixa, é por isso que não dá um valor pra você, você não se dá o respeito? Ou não é? É ou não é? Eu vou embora, vou embora, nunca mais, eu volto aqui, não quero mais saber de você, eu não quero mais saber de você, você é muito malvado, muito antipático, você tá me entendendo? Ah, nós somos irmãos, seu bundão, tem esse negócio de não poder, de ficar de mal, não, inclusive nós vamos na mesma casa, não é? É você, você, com essa sua atitude, você às vezes, você às vezes me envergonha, sabe? Eu fico, assim, fico dando voltas, assim, sem saber o que fazer, porque você realmente, inclusive, olha, lá na casa do papai morato, você, o homem ficador de grave, poçante, pum, 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 quer ver que você vai ser igual um franguinho, que você vai tocar agudinho, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver? Eu aposto que você vai tocar agudinho, é. Olha aí, de novo você, bom dia, poxa vida, não sei o que que há comigo que ninguém me respeita, meu Deus do céu, vem cá, irmão, você não acha que papai morato tá esnobando demais a gente que merece um castigo? Você não acha, não? Ele diz assim, ah, não precisa mandar, não, vão vir uns caras aqui de fora, de fora do Brasil, que que esses caras de fora do Brasil tem melhor do que a gente? Ah, eu não quero saber, não, olha, eu não quero saber, não, eu tô muito invocado com esse negócio, tá me entendendo? Puxa saco, sabe o que que a gente tem que fazer? O negócio é o seguinte, irmãozinho, a gente tem que fazer o seguinte, presta atenção, o que que a gente vai fazer? Sabe o que a gente faz com esse morato? A gente vai, ó, e mostra a bunda pra ele, tá entendendo, irmãozinho? Faz a mesma coisa. Ah, não sei não, irmãozinho, eu acho que isso não vai dar certo, mas vou mostrar a bunda pra ele também, quase, né? É, número um, você é comunista, ó. Por que, por que é que sou comunista? Ah, você tá com o transistor aí do lado da esquerda, você é vergonha da família, ó. Com o mundo, com o mundo.